Aceita, aceita, temos sim uma final do Campeonato Brasileiro, uma das finais desse Brasileirão de pontos corridos. Nessa reta final, todo jogo é decisivo e sim, o Grêmio tem uma final com o Botafogo para disputar título e não rebaixamento. Temos uma decisão. O que aconteceu nessa noite que deixa o Grêmio em disputa no Campeonato Brasileiro? Como é que foi o treino? Tem imagens, tem imagens curiosas, tem retorno de jogadores importantes. A partir de agora, aconteceu. O Vasco venceu o Botafogo nessa noite e isso deixa o Grêmio em condições de igualar em pontos contra o Botafogo na quinta, porque tem confronto direto. Como é que eu comemorei essa vitória? Olha aí, olha aí. Vamos Vasco! Vamos Vasco! Quinta-feira Botafogo tem uma final contigo no Rio de Janeiro. A partir de agora, tudo isso aqui no Careca de CBTV... Ah, tô sem ar, cara. Hoje o vídeo foi mais tarde justamente porque esse é um confronto direto que mexe, que mexeu com a vida do Grêmio. Vamos com a tabela de classificação antes de falar do treino, com imagens. Olha só, o Botafogo é líder, 59 pontos. Parou no Vasco que venceu hoje o Botafogo, certo? Aí vem Palmeiras, 59. Bragantino, 58. Grêmio, 56. Quinta-feira, o Grêmio enfrenta o Botafogo. Se vencer, empata em número de pontos com o Botafogo. Exatamente isso. Eu sei que o Botafogo tem um jogo a menos, mas é toda a obrigação do Botafogo. O Grêmio joga uma pressão em cima do Botafogo. Tem o Palmeiras no meio, tem o Bragantino, mas o Grêmio está na disputa do título. E disputando o título, o Grêmio vai garantindo ainda mais a vaga na Libertadores. É pensando grande que o Grêmio vai chegando lá. Eu sei que o Grêmio não está jogando um bom futebol, mas quem é que está jogando um bom futebol? O Botafogo joga um bom futebol. O Palmeiras joga um bom futebol. O Flamengo joga. Ninguém joga. E quem tem Soares, quem tem Soares tem tudo. Quem tem Soares tem o direito de sonhar, sim, com o título do Campeonato Brasileiro. E o Tiquinho Soares, o Tiquinho Soares está suspenso, não enfrenta o Grêmio, levou o amarelo. Não joga contra o Grêmio quinta-feira. E tem um detalhe importante. Esse jogo contra o Botafogo, quinta-feira, não é na casa do Botafogo. Não é no Engenhão. No tapete, no carpete. É no estádio do Vasco. Exatamente. O Botafogo vai pegar emprestado a casa do Vasco para enfrentar o Grêmio, porque o Engenhão está reservado para shows. Isso beneficia o Grêmio, mas não é favorito. Favorito é o Botafogo. Mas sim, nós podemos sonhar. Vamos falar do treino de hoje, porque tem imagens. Vamos nessa, vamos juntos. O Grêmio é grande demais. Aceitem. O Grêmio tem uma final de Campeonato Brasileiro pela frente. Vamos com tudo. Vamos para cima. Gente, vamos com a prestação de serviço do Careca, que é no pique rapidinho. Olha só. Esportes da sorte. Aposta em quem aposta no Grêmio. Eu falei aposta no Vasco e vai dar certo. Esportes da sorte. Faz o teu cadastro com o Careca aqui na descrição do vídeo. Está com o Grêmio. Está com o Careca. Também Depeti. Escola Italiana de Pizzaria. A farinha vem da Itália. Depeti. Aproveita. Serra, litoral e várias regiões do Rio Grande do Sul. Também Golden Brasil. Contratos de valorização de minérios e pedras preciosas. E olha que legal essa ação da Golden Brasil. Você pode ser sócio de uma mineração, extração de areia e de ouro. Exatamente a Golden Brasil, que está atendendo. É em Porto Alegre também. Vai no 0800. Você vai descobrir como é que pode ser sócio, como é que pode investir. O 0800 também é o WhatsApp. Salva e chama para tirar as tuas dúvidas. E mais ágil. Antecipe seu FGTS agora mesmo. Antecipa. Está apertado? Então antecipa o teu FGTS com a mais ágil. Sem burocracia nenhuma. Chama no zap. Mas tem que ser pelo link do Careca que vai te colocar na cara do gol. Gente, imagens do treino de hoje. O treino foi aberto apenas no aquecimento. Mas deu para ver o reforço do Natan. O Natan pescador. Não sei se é reforço, porque ele não conseguiu fazer grandes coisas no Grêmio. Mas para essa reta final, tudo que vai estar à disposição é reforço. O Natan está ali e vai reforçar a equipe do Grêmio. Mas esqueça Jeromel, Pepe. Bom, Jeromel, Pepe, talvez bem provável só para 2024. Outros dois meninos que apareceram também. Com a medalha de ouro, hein? O que é isso? Bom, eu fui contra a ida deles para o Pan Americano. Porque eu acho que eles fizeram falta. Mas foram ganhar a medalha. Está ótimo. Está beleza. O Ronald, o meia volante. E também o Gustavo Martins, que é zagueiro, que é volante, que é lateral direito. São fundamentais para o Grêmio nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Se o Ronald tivesse ficado aqui, ele teria aproveitado as ausências aí do Vila Sante, do Pepe, do Carbajo. Mas ganhar a medalha de ouro, isso é importante. E o Gustavo Martins é a mesma coisa. O Grêmio com três zagueiros é importante ter esse zagueiro. Para mim, dos meninos ali da zaga, o Gustavo Martins é o melhor. E também está na frente dos veteranos aí. O Bruno Vini, por exemplo. O Gustavo Martins é muito bom jogador. Então, está aí as imagens do treino. O Grêmio se mobilizando para essa final. Aceitem. Temos, sim, uma final contra o Botafogo, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Vem com o careca. Porque quem diria, hein? Quem diria que o Grêmio está nessa condição, cara? Muita gente achou que o Grêmio ia ficar aí no meio da tabela. Não ia ter mais nada para fazer. Talvez ia lutar por um G6, mas para a Libertadores estamos disputando o título, sim. E disputando o título, sim, estamos nos aproximando cada vez mais da Libertadores. Hoje, ninguém joga um futebol bonito no Brasileirão. Ninguém. Ninguém dá espetáculo. Então, sim, podemos ser campeão, mesmo jogando um futebol pragmático e feio. Exato. Mas quem tem Soares tem tudo. Quem tem Renato tem tudo. E que tem essa torcida que faz o Grêmio ser o melhor mandante do Brasileirão, também pode tudo. Principalmente por causa da torcida que está fazendo a diferença na arena. Vamos, Grêmio? Dá like e se inscreva no canal. Vem junto!